A justiça agora não será mais seca! Todos vocês, megalomaníacos, têm um senso de humor muito estranho! Epsi! Parece que tivemos um impasse no chulgamento! Esta carte está adiada! Para serem pegas, mas ele não precisou! O Gas deu conta disso! Só vi o verdadeiro duende! O duende perde! Eu sou tão alto, eu posso ouvir o amor Eu sou tão alto, eu posso ouvir o amor Mas o amor, não, o amor não me Não me diz que um herói pode nos salvar Eu não vou sair no lugar Eu vou adicionar os esguidos Eu vou assistir os homens Alguns me disse que o amor vai nos salvar A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai nada, aqui vai nada, vai nada, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Apaziada, fogueteiro regaçando aqui, mano. Libera! Show! Peãozão aí, ó. Show! Show! Na cabeça! Uhul! Show! Show, 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 rapaziada! Tá de parabéns aí, ó. Vamos, aí, ó. Fogueteiro regaçando, mano. Você é louco, mano. Que dia, que dia, mano. Você é louco. Olha aqui, rapazinha. Olha essa cena. Trava, trava! Dá essa cena, mano. Você é louco. Show! Vai! Show! Vai! Cai, mate. Agora você trava. Alguém na antena, alguém na antena! Ei, dá uma força aqui, rapaziada. Pode ir suave, hein, bichão. Tá suave. Vamos aí, rapaziada. Vanzão aí, ó. Vamos, 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 vamos. Show! É nóis, bigodão. Vai que vai, mano. Fé em Deus. Aí, ó. Rope. Você é louco, na emoção da adrenalina, mano. Abre essas pontas. Trava, trava, segura. Show, rapaziada. Show, rapaziada. Que dia, mano. Que dia, que dia. Que dia, mano. Isso é louco, mano. Show! Show, rapaziada. Vamos, vamos, vamos que vamos, Vanzão. Vamos que vamos, Vanzão. Cadê o estilete? Cadê o estilete? Estou sem estilete. Deixa embora, deixa embora. Mano, mas tem muito. Deixa embora. Já coloca no carro, botijão, tudo. Já coloca tudo no carro, já. Meu carro já está embora. Vamos embora. Show, show. Deixa embora, tio. Show, show. Parabéns. É, vamos embora. Vanzão. Show. E aí? Pode ir aqui ponderar. Dá nem para tirar uma olhada. Foto, foto. Alguém foto. Tira foto. Olha, tirado no... Show, show, parabéns. Vamos embora, parabéns, ó. Vamos embora, tio. Vamos embora, vamos embora. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Show, rapaziada. Aí, ó. 14 metros, Vanzão, aí, ó. Com emoção, aí, ó. Olha a chuva de balão aqui, rapaziada. 14, peão de 18, 26, 26, acho que 15. Tem outra bandeira aqui, subiu um fogueteiro nervoso aqui atrás, aqui, ó. Show. Com emoção, rapaziada. Literalmente, aí, ó. Show. Show, rapaziada. Vamos embora, vamos passar a pé. E aí, ó.